Fim de jogo Vitória do palestino Dorival Júnior fez o gol no fim 4 a 3 Vitória do palestino Confirmando E encerrando O show do esporte de hoje Agradecendo a todos os telespectadores e internautas Que viram esses vídeos Desde 8 horas da manhã Estamos aqui Encerramos agora o show do esporte Parabéns ao palestino pela vitória Valeu Santa Fe que lutou até o fim Muito obrigado a todos por sua atenção Boa noite, fiquem com Deus Felicidades a todos Voltamos no próximo domingo Muito obrigado, felicidades E até a próxima